Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, 15 de dezembro. Sexta-feira, mais uma sexta-feira abafada em todo o Rio Grande do Sul. A reforma da Previdência realmente fica para 2018, mas ainda em 2017, temos um novo ministro da Articulação Política. O nome dele, vocês já sabem. Carlos Marum, aquele amigo do Cunha, que pegou um voo Brasília, Curitiba, foi fazer uma visita para o Cunha e pagou com o dinheiro da sua verba de gabinete. Esse mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, a Guarda Municipal de Canoas recebeu autorização para usar armas de fogo. E o Estado lançará na próxima semana um edital com 1.200 vagas para a Polícia Civil. E pretendem também, depois de 20 dias de lançar esse edital, mais 100 vagas para delegado. Essa foi a boa notícia na área de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Amanhã é dia de decisão. Sábado promete. Quem será que será o campeão do mundo? Será que o Grêmio vai se obir ou não? Eu sei que as pessoas estão planejando o sábado e todo mundo tem uma programação. Ou ficar dentro de casa, porque tem aquela superstição, sabe? Assistiu todos os jogos dentro de casa, vai continuar dentro de casa. Tem os colorados que querem sumir, que querem desaparecer. Eu tenho um amigo gremista que está programando ficar bêbado. Ah, é? E tu está junto. Ele quer assistir o jogo bêbado. Tu vai acompanhar. Amigo, solidariedade. Ah, solidariedade não pode faltar. Olha lá em Brasília, solidariedade de Carlos Marunco e Michel Temer. O que tu acha dessa nomeação, Gustavo Vitoriano? Foi tão engraçadinho hoje, eles conversando, a nomeação do novo ministro, na verdade, virou discurso pela reforma da Previdência. Exatamente. A gente tem agora alguém que vai atuar diretamente na reforma da Previdência para aprovar. Agora, o mais engraçado é que o governo do Estado estava se gabando ao dizer que a reforma da Previdência era para acabar com privilégios. No entanto, já teve, depois de alguma verba que eles já colocaram na mão de governadores, prefeitos, emenda parlamentar, isso e aquilo, eles também estão dizendo que talvez algumas questões dos funcionários públicos não sejam da mesma forma que estão hoje na reforma da Previdência. Então, quer dizer, eles estão botando mais um privilégio. Sim, na verdade, eles estão tirando os privilegiados fora da reforma da Previdência. Sabe aquele negócio assim, você quer tomar uma limonada, mas não gosta de limão? Vai louco. Mas vai ficar para 2018, Marlon, em Barcelona. O discurso que eles estão fazendo, o discurso que eles estão fazendo é um discurso sem perna em cabeça. Porque, vamos lá, para começar, eu vou falar um negócio aqui que já vai dar encrenca aqui na bancada mesmo. Por que a idade de aposentadoria da mulher tem que ser diferente do homem? Quando o IBGE diz que o homem morre, a média de vida, estimativa de vida do homem no Brasil, é de 71 a 72 anos. Exatamente, exerce outras funções. E da mulher é de 78 a 79. Tá, mas ela vive mais por quê? Porque exerce outras funções? Porque a gente se cuida mais, a gente vai mais no médico, a gente se cuida mais. Isso é a realidade, não estou brincando, não é porque eu sou mulher. As mulheres se preocupam muito mais com a saúde do que os homens. Tá, e o que isso vai ver com a aposentadoria? Ah, aí é que tá. As mulheres não precisam se aposentar tão cedo, porque elas estão bem velhas que o homem. E a idade única para todo mundo. Mas é óbvio, eu concordo contigo. 65 anos, tá bom. O país aceita, aceita, tá bom. Vamos a outro ponto. Unificação dos regimes público e privado. Ok. É o que todo mundo quer. Claro. Porque chega, né, na iniciativa privada, as aposentadorias, a média é mil e poucos reais. E aí quem é? Na pública, chega a nove mil, a média. Tem aposentadoria de 30. Não teve uma moça agora lá em Brasília, a dona linda, bonita lá, não sei o quê? Que diz que era uma escrava porque ganhava uma aposentadoria de 31 mil e 800 reais. É, não, ela disse que ela trabalhava em outra função, então que ela deveria receber outra função, porque senão era trabalho escravo. Não bastava 31. É, 31 não bastava. Não, não. Então, assim, as pessoas perderam completamente o limite. Você vê todo mundo querendo aumento, querendo não sei o quê. Agora, hoje, saiu uma liminar da justiça lá em Brasília, determinando pagamento de aumento para os auditores fiscais. Quer dizer, sabe, a máquina se realimenta de si mesmo. Nós criamos um monstro que consome hoje a máquina, todo o dinheiro dos impostos e atributos em privilégios de uma casta. Ah, tem gente que não quer. Vai dizer agora, ah, o Vitorinho está implicando com o funcionário. Não, não estou implicando com o funcionário. Estou falando que a máquina, as corporações tomaram conta dos recursos do país. Hoje não tem dinheiro para investir. A máquina pública hoje está quebrada. Estados, municípios e a União está a caminho, está quase quebradinha. E só se fala em aumento, em reposição, não sei o quê, enquanto algumas categorias não conseguem sequer receber o salário no final do mês. Não conseguem sequer receber o décimo. Olha o que vai ser décimo terceiro aqui no Rio Grande do Sul. da cidade de Porto Alegre, do Estado. Falando nisso, ainda tem gente que vai receber parcelado, décimo terceiro vai receber. Pior são aqueles que estão sendo demitidos. Marne e Barcelos, confirmada. Foram 100 demissões ontem de professores da Uniriter e hoje a reitora e a pró-reitora também foram demitidas. Teve um rumor nas redes sociais e a Uniriter confirmou na tarde desta sexta-feira que a reitora e a pró-reitora também vão sair, porque eles estão fazendo reformulações. Dentro de todo o grupo parece que existe essa reformulação. E a Fadergs também é do grupo, como é que é o nome do grupo mesmo? Laureate. 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 É esse de Laureate que na verdade é Lohana. Bom, enfim, Laureate, Laureate e a Fadergs também, que é desse grupo, também está passando por um processo de demissão. A Estácio também está. Um juiz hoje lá no Rio de Janeiro proibiu demissões da Estácio no Brasil inteiro, não mais só. Mas não é uma agidade privada? No Rio de Janeiro, é. Não, mas Marne, olha bem, eu estava... A Estácio? Pois é, eu tinha essa mesma posição que você. Pô, mas estão metendo o BD, não sei o que, parará. Depois eu descobri uma coisinha. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão demitindo os professores e readmitindo pela nova lei. Pagar por hora. Ah, eles vão fazer isso? É o que eles estão fazendo. E a Justiça parece que não quer. O problema é, se existe uma nova lei e se é dado o direito de demitir... Isso tu diz aqui na Uniriter ou em todas as universidades? Os privados vão começar a fazer isso. Algumas já escancararam, outras mais cedo ou mais tarde vão fazer. Aí alguém vai dizer, ah, mas é mais barato. Não, os professores teoricamente vão ganhar a mesma coisa, mas vão pagar menos impostos. Aqui as decisões ocorrem em meio a reformulações nos currículos das graduações e a diminuição na carga horária de algumas disciplinas. Conforme relatos de funcionários ouvidos e tal, haveria uma padronização nos currículos dos cursos de toda a rede. É que não... Isso aí é um discurso ensaiado, viu, Carla? A verdade é a seguinte, existe uma inadimplência muito grande, hoje qualquer curso superior é mil, mil e tanto, ninguém mais está podendo pagar. Então, existe uma inadimplência muito grande, o FIES praticamente acabou com essa nova proposta do governo, a forma como o governo refez o FIES aí, o FIES praticamente acabou. Os alunos não conseguem pagar mensalidade, a inadimplência aumentou. E esses professores contratados têm uma carga horária ociosa. Então, o que as faculdades estão fazendo? Demitindo e contratando ou recontratando, vão recontratar apenas aqueles que têm, digamos assim, uma carga horária disponível 100% aproveitável dentro do currículo escolar. Tem faculdades que tinham três turmas, quatro turmas, vão ficar reduzidos a uma, duas turmas. E olhe lá. Essa é uma realidade, nós estamos vivendo uma crise e a crise atingiu o ensino privado. Atinge as faculdades, as universidades privadas e certamente vai atingir as escolas privadas também do ensino básico e fundamental. Marne Barzano, gostaria de te escutar. Eu gostaria de falar uma coisa especial, hoje eu estava conversando comigo mesmo, eu tenho a mania de conversar comigo, rememorando, rememorando os fatos passados, os fatos de hoje, não os futuros, porque o futuro não existe em realidade. Futuro, quem sabe? E aí eu lendo algo sobre depressão, na ótica do Stephen Hawking, que é aquele físico que tem a doença degenerativa e que somente dele funciona naquele corpo com problemas que todo mundo sabe, que é o Stephen Hawking, né? E ele falava do buraco negro, ele é especialista, né, Niston, do buraco negro. Ele disse o seguinte, talvez você, nesse instante, se encontre no buraco negro e não veja nenhuma saída. Saiba você que existe uma saída para o buraco negro. Se você procurar esta saída, se você se conscientizar que você pode sair da situação difícil, porque tem tantas pessoas vivendo situações tão difíceis, tanto na área financeira, porque quando a sua vida financeira descamba, a vida afetiva também descamba. Onde falta dinheiro, onde falta comida, onde falta o sustento da casa, tanto o homem como para o homem e para a mulher, a coisa descamba e o relacionamento vai ao fim. E eu me comovi profundamente com esse homem, que teria todos os motivos do mundo para ser depressivo. E, pelo contrário, ele não é. Então, ele explica a história do buraco negro. As pessoas acham que não existe saída para o buraco negro. Mas eu, como físico, digo, existe essa saída. Então, você deve procurar essa saída. Muitas vezes a saída está ao nosso lado, está à frente, está atrás, no nosso passado, uma pessoa amiga ou alguém que pode dar um empurrão em você para você sair deste momento. Eu tenho certeza que nesse Natal, dona Carla, muitas pessoas desempregadas, como esses professores que você falou agora, outros companheiros meus... Todas as famílias, né? Os companheiros meus lá do rádio do Rio de Janeiro, pessoas famosíssimas, famosíssimas, perderam os seus empregos e estão lutando para conseguir um outro emprego, não no mesmo nível que tinham, para poder sobreviver e honrar as suas contas. Então, não esmoreçam. Não deixe a sua vida cair. Não deixe o tropeço, o caminho impervio, as pedras, aquelas pedras pontiagudas que você pisa e que machucam muito. Põe de lado as suas pedras, encontre um caminho, uma relva, algo verde para a sua vida. Você vai encontrar isso, eu tenho certeza. Sabe que a depressão... Esse ano, a pior coisa do mundo é a depressão. É, a depressão é o mal do século. E muitas pessoas têm me relatado exatamente isso, que num grupo de amigos de WhatsApp, tem uma pessoa que está depressiva, isso está cada vez atingindo mais gente. Então, a depressão realmente é uma coisa a ser enfrentada. Só que precisa vir de dentro da pessoa, por isso que é mais difícil, não é mesmo? Eu citei o Stephen Hawking justamente por isso, pela sua condição física, porque ele teria tudo para isso, né? E ele é o primeiro a dar incentivo para que as pessoas possam começar, é uma nova vida. E por isso que eu disse todas essas palavras, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo agora... É que em época de Natal, a gente... Dá um bando, né, como diz o Vitorino. Tem muita gente que fica, claro, fazendo mil e duas coisas, aliás, eu acho que todo mundo fica fazendo mil e duas coisas em dezembro, parece que a gente tem que fazer tudo num mês só. E algumas pessoas passam por cima e não pensam nisso. Mas é um momento de reflexão, Marni Barcelos. Hoje eu também vivi um momento muito bonito, eu fui perto do Hospital Mãe de Deus, agora de tarde, e quando eu estava voltando para o carro, teve um guardador ali da rua, disse assim, Ah, tá aí, tem um teu fã. Daí ele veio até mim, o nome dele é José. E aí ele me estendeu a mão e disse assim, tu pode me cumprimentar, pode me dar a mão? E ainda me disse bem rapidinho assim, minha mão tá limpa. Daí eu, claro, estendi a mão. Quando eu estendi a mão pra ele, ele encheu os olhos de lágrima. Foi muito emocionante, disse que adora nos assistir, que faz isso toda noite. O filho tava junto, veio e me cumprimentou também. Então, esse carinho, essa energia, essa troca, nesse final do ano, essa coisa boa, sabe? Isso é importante até pra gente ter energia pro 2018, que não vai ser fácil. Frau Carla, eu vou dizer uma coisa, a senhora está cativante hoje. Cativante. Com esses ombros nus, mostrando a sua beleza, mostrando a sua... Vai ter quem diga que não é a roupa apropriada. Eu recebi até uma foto aqui da tela, da Carla, um telespectador falando que está... Muito linda. Ah, obrigada. Mas ele não mandou o nome, ó, aqui a foto. Ah, depois me passa a foto, eu gosto dessas fotos. Chicão Tofani, fala alguma coisa, meu querido, é sexta-feira. A dona agência tem uma graça. É um amor. Muito obrigada. Eu nem acho. O Brasil tá muito bem, obrigado. Eu falo com pessoas, o papo é só isso. Tô indo pra Camboriú, via de avião. O papo, eu entendi o papo. O papo dele, eu vou pra Itajaí, a passagem aérea, nunca teve barato. Pra contar uma passagem pra ir pra Itajaí, que é do lado de São Francisco, com o Vegantes, é o aeroporto mais do lado de Camboriú, 280, 300 reais. De gasolina você gasta mais que isso. Então tá todo mundo indo pra Itajaí, de avião, passa o Réveillon em Camboriú, só mudou uma diferença. Antes o cara alugava sozinho um apartamento. Comer mil pila por dia, aí virou meio farofa VIP. Se reúne quatro amigos, cada um dá 150 por dia em Camboriú. É muito barato. Não, cada um dá 250 pra fazer mil. É muito barato em Camboriú isso aí. Passar um... O Camboriú é hoje um dos pontos da América do Sul, né? Uma das cidades mais legais seria... E a nossa Las Vegas, entre aspas, sem jogo. Quantos por cento da população tem possibilidade de fazer isso? Não sei. Qual é a partilha? Não sei, acho que não tem país no mundo que com 250 milhões de habitantes, vai ter 200 milhões que vão pra Camboriú. Aí seria a Shangri-La, o que você fala, todo mundo, todo mundo na linha de Ferrari. Estou falando das pessoas que vão pra praia, que é um número significativo. Vão pra praia pegar só um pouquinho de sol, né? Porque com os prédios enormes lá de Camboriú, nem dá pra pegar. É, eu tenho razão, Camboriú é só madalação. Só madalação. Não é legal. Exatamente. Mas tu pega a menor em gaivota, aqui do lado de todos, até. Ó, o Luiz Fernando Lisboa que mandou a foto. Obrigada, mandou a foto da Carla. Ah, obrigada. Amanhã, previsão da meteorologia, que nós teremos temperaturas entre 38 e 40 graus no Rio Grande do Sul. E chuva no domingo. E chuva no domingo. Então, assim, ó, preparem-se, mas vai a dica aqui. E crianças, crianças, especialmente bebês e idosos, precisam de hidratação. Exatamente. Temperaturas muito altas, umidade relativa do ar abaixo de 30, 35%. É preciso que a cada duas horas tome um copo d'água. Então, cuidado, crianças, especialmente bebês e pessoas idosas, precisam ser hidratadas. E hidratação, viu, Mário Marciosa, é água, tá? Água. O senhor já tá cuidando do seu nariz, falando isso? Não, eu tô cuidando do teu. Ah, meu Deus, continuam da mesma forma. Carla, boa noite. Vocês sabiam que tem inativo do Estado do Rio Grande do Sul que ganha mais de 10 mil só de adicional de produtividade? Opa, tô aqui. Agora, alguém aí pode me explicar que raio de produtividade um inativo gera para o Estado? Pergunta o Carlos Pereira. O que um inativo gera de produtividade para o Estado? É a pergunta do nosso telespectador. É que assim, ó. Tem um conceito macroeconômico que é interessante. Quando você despeja dinheiro, quando você despeja dinheiro, ué, meu negócio tá tocando aqui por algum motivo. Pois é. Pois é que era. Enfim, alguém não tá vendo. Alguém não tá vendo. Assim, ó. Eles entendem que sempre que você tiver dinheiro circulando no mercado, você tem uma economia aquecida, você tem uma economia incandescente. Ou seja, Marne, o empresário americano pensa assim, quanto melhor eu pagar o salário, mais o meu funcionário vai ter dinheiro, mais ele vai ser feliz, mais ele vai comprar, mais ele vai gastar, gira a roda da economia, vem e compra o meu produto. Isso é uma lei de mercado. Isso faz parte dos conceitos de economia que todos chamam de, ah, os liberais, é tudo liberal, eles querem liberal, liberal. Não, não é questão de liberalidade. São conceitos de economia que dão certo em países civilizados, decentes e com economia forte. Então, a China, que se diz comunista, que tá longe de ser comunista, a China é uma ditadura militar, a China cada vez mais começa a pagar melhores salários. Marne, um negócio impensável. Tem gente saindo da Indonésia, da Malásia, de Singapura pra ir trabalhar na China, assim, porque tem emprego na China. E olha que nós estamos falando de um país que tem 2, 3, 4 milhões de habitantes, é a maior nação, a maior população do mundo é a da China. 1 bilhão e 350 milhões. 1 bilhão e 350 milhões. Tá. Então, olha o tamanho da China, 6, 7 vezes no Brasil. Pois bem, tem gente que tá indo procurar emprego na China. E a China, até algum tempo atrás, né, Marne, a gente dizia... E lá não é trabalho escravo? Não, é trabalho escravo, 30 dólares por mês, coisa e tal. Tem gente indo trabalhar na China. E aí, eu vou dizer o quê? Então... Vai dizer que as pessoas estão desesperadas. É que gira o dinheiro. Gira o dinheiro. Então, a gente pensa assim, ah, pagar os aposentados, pagar inativo. Ah, essa gente não faz nada pra economia. Faz, eles fazem girar a roda da economia. O dinheiro que chega na mão deles é gasto. É gasto. Compra, sim, a maioria compra remédios, tá ali nos velhinhos que vai estar. Compre o remedinho, mas compro também o sorvetinho, o punetinho no Shopping Ceter, a camisetinha de presente de Natal pro netinho, a gravatinha pro filho. Então, dinheiro tem que girar na economia. Não é nas malas do GDL Vieira, viu? E muito menos no Instituto Lula. O dinheiro tem que girar na economia. Tem que ir pra mão das pessoas. Pra que as pessoas gastem, como o Chicão, Chicão, vai pra Camboriú. Chicão, vai gastar. Eu não vou pra Camboriú, querido. Eu vou ir pra Chancelar. Tá, vai pra Chancelar. Então, mas vai gastar. Os amigos que falaram hoje que alugaram um apartamento. Tá bom, mas tu vai gastar. Você vai em algum lugar, vai comprar um pão, vai comer, vai beber, vai gastar. É preciso que o dinheiro esteja no bolso das pessoas, pra que as pessoas possam gastar, pra que a roda da economia venha. É preciso saber, Vitorino, que o Brasil, o país que tem a maior concentração de renda do planeta, 1% da população, isso é um absurdo, detém 55% da riqueza. É verdade. Quer dizer, de 250 milhões de pessoas, 2 milhões e meio detém a metade do Brasil. Isso é um absurdo. Então, o imposto de renda, que ele é catastrófico pra nós, classe média, ele deveria ser catastrófico pras pessoas mais ricas, então, pra redistribuir esse dinheiro pro cara que tá ganhando menos e poder ir pro mercado. É a maior desigualdade social que tem. É, mas é o problema governamental. Porque o salário mais alto do salário mais baixo, existe um universo entre um e outro. Em outras realidades, o salário não é tão dispare. Exatamente. Tá certo? Dispare. Isso se chama socialismo sueco. O cara, não tem cara que ganha 100 mil, mas a maioria ganha 15 mil, a uma média do mercado. Chico Antofone, não me interessa realmente quanto a pessoa ganha. Me interessa que todos tenham a mesma oportunidade. Porque sempre nós teremos pessoas que irão se sobressair. Pessoas que são diferenciadas, já nascem diferenciadas, já tem o seu temperamento, já tem na sua genética, já tem dentro de si aquela coisa. Então, mas todos têm que ter a mesma oportunidade. Se o camarada não consegue aprender, se ele não consegue se desenvolver, porque não tem suficientes neurônios, ou competência, ou competitividade, é uma coisa. E tem pessoas que irão sempre se sobressair. Quantos profissionais que eu conheço aí, que tem o mesmo nível de conhecimento, um fica milionário e o outro continua ali, porque vai muito daquilo que a pessoa pensa de querer ganhar dinheiro. Tem muita gente que não dá bola para o dinheiro. O senhor não dá bola para o dinheiro. Eu sei. Vive bem. Eu não vou dar o nome da revenda aqui, que os caras, inclusive, são amigos do Paulo Sérgio Pinto. Me convidaram há três anos atrás para mim ser uma espécie de hostes. Tinha lá das oito da manhã ao meio-dia, meio-turno, recebendo pessoas que vendem carros muito sofisticados e eu entendo de automóvel. Eu não quis, porque eu disse para o dono, eu não vou ficar milionário com salário, salário é legal. Mas me acordar às onze, não tem preço. Tem problema uma vez nessa vida. Na próxima vida, você é a Francesca? Não, eu não tenho igual. Então, eu pergunto, qual é a qualidade de vida? O que adianta? Mas, pelo amor de Deus, que horas você acorda, Márcio? Quatro e meia. Mas em PNL, eu gosto do centro. Cinco e meia, seis horas. Mas é um grande advogado. Sete e meia. Eu acordo às oito, eu sou aqui e acordo mais tarde. Não, não, eu tenho que ir com a noite hoje. Vou dormir três, quatro da manhã, disseram que acharam a corda às oito e viram para o outro lado. Eu acordo porque eu tenho a Alícia do meu lado também, que acorda, enfim, lá em casa a casa funciona, começa a funcionar cedo. Pois é, a farra continua em relação ao preço da gasolina aqui em Caxias do Sul. Já está em média R$ 4,40 o litro. E provavelmente amanhã, depois do jogo do Grêmio, teremos alguma surpresa. Alguém de vocês sabe me dizer se o preço do petróleo continua subindo? A todos um ótimo e excelente final de semana. Tchau, Jair. Eu vou dar a opinião minha e a opinião de pessoas que eu conversei desse setor. A gasolina é assim, mais ou menos assim. O governo arbitra, vão subir 10%, 5%. Cada um sobe quanto quer a negociação, então virou uma lei de mercado. E se Caxias é assim, tem lugares do Grêmio do Sul que está R$ 3,95. É uma coisa bem real isso aí. Mas nós falamos em dormir agora, todos nós falamos em dormir. E algum tempo atrás, eu li um livro do Oscar Wilde chamado Príncipe Feliz. É um clássico, né? Que foi editado em Londres, porque a primeira edição foi em Londres, ele era irlandês, todo mundo sabe disso, em 1888. Aliás, quem tem, se você tiver na sua casa um exemplar de 1888... É difícil. Pois é, por isso que ele vale 40 mil dólares, 40 mil libras. 40 mil libras justamente por ser um livro raro. Mas eu só quero dizer, claro que eu tenho uma cópia da cópia da cópia, né? E ele dizia o seguinte nesse livro, a morte é irmã do sono. Então, o que ele quer dizer? Que quanto mais a pessoa dorme, mais ela perde tempo de vida. Exatamente. A morte é irmã do sono, olha que coisa genial, né? Tu dura 80 anos, um terço da tua vida passou dormindo. Tu passou dormindo 24 anos. Agora, se tu fizer assim, tu passou 10 anos no banheiro, tu passou 5 anos tomando banho. A vida líquida vai ficar 10 anos, sabe? Cuidando de filho, então. Cuidando de filho, levando o pedal de namorada, chorando. Amamentando. É depressão, papapá. Eu citei o Oscar Wilde, porque eu considero ele o maior escritor, escritores, esse irlandês, porque ele focou muito bem isso aí, né? A morte é irmã do sono. Olha que coisa fantástica que ele disse. Porque quanto mais tempo você dorme, mais tempo você está perdendo de vida. É. Não é real? É. Mas quanto mais velho tu fica, menos tempo tu precisa de sono. Acho que o meu já inspirou. Sabe, um cara de 60 anos, ele precisa de 5, 6 horas de sono no máximo. Eu durmo 4 horas no máximo. Eu não durmo muito, eu vou dormir muito tarde, esse é o meu problema. O melhor para o nosso corpo, para a nossa saúde, é dormir 8 horas. É, seria ideal. É, na verdade, cada organismo, um organismo. Tem gente que consegue dormir mais. Olha aqui. Oh, tem. O que é isso aí? Chicão? Até as vezes o namorado. Mas eu vou dormir tarde, porque eu gosto de ver filme em casa. Ah, bom. Entendi. Eu gosto de uma banho de piscina de noite, eu gosto de conversar com pessoas que me visitam, eu gosto de ir para a balada, é bababá. Essa negra é toda... Tem boa iluminação a sua piscina? Ó, o Neri... Tem uma iluminação normal, para fazer um grau quando alguém chega lá. O Neri Silva Duarte diz que aposta o Chicão, também gosta de dormir até tarde. Não precisa de nada. Dorme até meio-dia, o Neri. Viu só? O Baizu que dorme aí até o meio-dia. Mas eu não vou, porque eu estou sempre na Rádio Granal aqui, eu sou um fiel soldado. Ter compromisso com o trabalho, o Chicão Tofflé. Eu que levo o imbope, eu sou o Luciano Ronaldo, na Rádio. Muito bem. Os outros não dão nada de audiência? Muito pouco, muito pouco. O Aroldo Nassar. O Aroldo, é. Agora eu, no início, antes de começar o programa, eu perguntei para a produção se a gente podia veicular um vídeo e me responder um que sim. E o Gustavo Vitorino ficou curioso, que vídeo será esse, não é mesmo? É o nude do Chicão? Pois então. Não, não é. É uma coisa bem triste que está acontecendo, trata da insegurança que a gente vive no dia a dia. Fórum do município de Imaral, terça-feira, audiência relacionada a crimes de tráfico e homicídio. Acontecendo a audiência, estava um policial e a juíza magistrada em uma sala e quando eles viram, foram alvejados por tiros. Vamos passar o vídeo, depois a gente continua conversando sobre isso. Esse celular, qual eu disse que é prova fundamental pela traficância do tempo, estava no bolso dele, ou seja, do autor. O que é isso? Pessoal, não está sendo alvejado. Não. Isso aconteceu terça-feira, não é Rio de Janeiro, é Rio Grande do Sul. Os bandidos foram presos porque esse policial que se manifestou através das redes sociais disse que ele conseguiu entrar com a arma dentro do fórum, que muitas vezes em alguns estabelecimentos não se pode, tem que deixar sob custódia em alguns locais. Não, não pode entrar, não pode, só policial, só policial pode entrar com a arma. Não, estou dizendo o próprio policial, disse que ele foi atrás dos bandidos e eles conseguiram prender, eram três parece, e agora, o que aconteceu hoje de tarde? Eu recebi de uma juíza essa informação e eu, opa, recebi de uma juíza, isso com certeza tem veracidade. E a gente foi averiguar e realmente aconteceu no fórum de Maral e ela acaba de me dizer que também a mulher do traficante foi presa agora porque elas estão assumindo cada vez mais o comando das facções quando os maridos são presos. Isso aconteceu terça-feira de tarde, Gustavo. Em Maral. Em Maral. Onde é que nós vamos parar, hein? Eu não sei. Aí vem a pergunta, aí vem a pergunta. Esses bandidos atiraram do lado de fora, contra o fórum, né? Exatamente, exatamente. Atiraram do lado de fora, contra o fórum. Olha como eles perderam completamente o respeito, o medo, o tudo. Eu acho, com todo o respeito que me merece... Olha ali, eles começam, a juíza fica desesperada, parece. Com todo o respeito que me merece, os senhores juristas, operadores do direito, eu sou um deles, mas eu acho que a polícia está prendendo muito. Eu concordo quando dizem que a polícia está prendendo muito, Chicão. Eu acho que a polícia está prendendo muito. E agora com o indulto de Natal? Não, não. Eu acho que a polícia está prendendo muito. Ela tem que matar mais. É o que a população pede. Porque vocês acham que esse tipo de gente que faz isso, que atira contra uma juíza de direito, que atira contra o fórum, eles vão fazer o quê? Eles vão para a cadeia, quando saem da cadeia, eles vão fazer o quê? Eles vão pintar a cerca? Não. Eles vão... Eles vão atrás de vingança. Esses dias eu vi uma emissora de rádio aqui de Porto Alegre botar um ex-detento que ficou meia hora fazendo discurso, xingando o judiciário, o ministério público, xingando a imprensa, xingando todo mundo, que o... Isso é liberdade de imprensa? O bandido tem que, quando vai para a cadeia, tem que ter o que fazer, porque lá ele tem que ter uma atividade de manhã, uma atividade à tarde, estudar à noite e não sei o quê. Aí eu vejo discursos inflamados, dizendo que a nova prisão lá de Canoas, o banheiro não era legal, porque ele ficava um pouquinho pulado, o vaso sanitário estava mal colocado. Para essa gente aí? Olha aqui, sempre que se atira numa instituição judicial, sempre que se atira num juiz, a gente está atirando na sociedade. Sempre que você tenta matar um promotor, um defensor público, um juiz, uma autoridade judiciária, você está atirando contra a sociedade, não está atirando contra uma pessoa, porque quem matar um juiz, amanhã tem outro juiz no lugar dele. Então você está atirando na sociedade. Esse tipo de gente nunca vai pintar a cerca, esse tipo de gente nunca vai estudar, esse tipo de gente nunca vai se recuperar. Querem minha opinião sincera, o que deve se fazer com eles? Deixa eles mais pesados. Então eu concordo com os senhores juristas, os senhores deuses das leis, sociólogos, pensadores e outros bobocas que andam por aí, dizendo que a polícia prende muito. Eu também acho que a polícia prende muito, está na hora de matar mais. Então o senhor está ratificando o que disse o Bolsonaro? Sim. Olha o que o Bolsonaro disse, olha. Ele está aqui, pré-candidato à presidência declarou na manhã de ontem que quer dar carta branca para policiais em serviço matarem. Eu vou repetir as palavras, eu vou ler porque eu não tenho como decorar isso aqui. Disse o seguinte, para falar exatamente o que ele disse. Nós vamos brigar pelo excludente da ilicitude. O policial militar em ação responde, mas não tem punição. Se alguém disser que quero dar carta branca para policial militar matar, eu respondo, quero sim. O policial que não atire ninguém e atiram nele não é policial. Temos obrigação de dar retaguarda jurídica a esses bravos homens que defendem nossa vida e o patrimônio de todo o Brasil. Vocês concordam que o policial tem que atirar para matar? Que o policial, antes do elemento tirar o revólver, tentar atirar nele, tem que matar também? É uma pergunta ótima, né? Não, não, é que você fez uma retórica. Você fez uma retórica. Ah, antes do sujeito sacar... Para aí, o sujeito saca a arma e atira. O que é que a polícia responda com o quê? Com o lencinho branco? Com o passeata da paz? Atirar bombom? Ou então dizer para ele, olha, o senhor não se comporta assim. Então o senhor acha que a polícia tem que matar mesmo? Tem, tem. O sujeito que sacar uma arma e atirar no policial tem que levar fogo. Isso aí é outra coisa. Primeiro que o sujeito que está armado, né, já é um perigo nisso. Sacou a arma e atirou no policial, por mim, é sentença de morte. Mesmo que ele... Olha, você acabou de ver as imagens. Três vagabundos abriram fogo contra uma juíza de direito, um policial que estava numa audiência prestando depoimento. E foram atingidas duas salas de audiência que estavam funcionando. Atingido a juíza? Não. Acho que cada caso é um caso. Não pode haver o incentivo para o cidadão já entrar atirando, para o policial já entrar atirando. Não, mas para o que o senhor que está... Mas eu falei, mas o senhor me interrompeu, o senhor não deixou falar? Não, o senhor não deixou falar. O senhor fez retórica de esquerda. O senhor está querendo falar, trocar, distorcer as palavras que eu disse, porque é hábito seu. O senhor distorce a palavra de todo mundo. O senhor distorce a palavra de todo mundo. Então o policial pode sacar e atirar. Eu vou continuar falando em cima, porque ele não deixa falar. Se alguém atirar no policial... Eu quero dizer o seguinte, que não pode haver esse incentivo. É só isso que eu quero dizer. Se você vai incentivar que todo policial tem que atirar para matar, matar... Claro, se o camarada... Se ele sente que o camarada está armado ou atirou, tem que atirar mesmo para matar. Ele vai morrer por causa do bandido. Aí o lado viu. Agora, nós não podemos incentivar essa medida. É isso que eu quero dizer. Qualquer abordagem já sai juntando. É, rapaz, é isso que eu quero dizer. Na roupa antiga, os caras davam flechada. E quem vinha para atacar... Olha aqui, ó. A gente está vivendo esses momentos. É o nome da sombra que um soldado romano usasse flecha. Olha aqui, ó. No sistema comunal... Não, na flecha que era privilégio, só do bandido. No sistema comunal, no sistema jurídico do comunal, que é o sistema dos países bretões, Inglaterra, coisa e tal, e que acabou indo para os Estados Unidos, e assim como em todos os países que obedecem ao Reino Unido, o sistema do comunal estabelece regras policiais bastante duras. O policial grita para você, pare. Tem que parar. Você não para. O policial grita para você de novo, pare. Você não para. Quando o policial gritar pela terceira vez para você, pare, você não parar, ele tem o direito de atirar. Todo mundo, todo mundo criticou a morte daquele menino Jean Charles, brasileiro, em Londres. Foi o caso típico. O cara não parou com a mochila. Ele estava lá e não conhecia a lei inglesa. A polícia gritou, pare, ele correu. A polícia correu atrás, pare, ele não parou. Pare, ele parou e meteu a mão na mochila. A polícia encheu ele de bala. E isso é a lei que... Tem um protocolo. Tem um protocolo. Aqui no Brasil, engraçado, eles adoram fazer estatística de que a polícia de São Paulo, a polícia do Rio Grande do Sul matou tantos. Alguém já noticiou quantos policiais morrem por ano aqui no Rio Grande do Sul? No Rio, só 120. Esse ano? Esse ano. Pois é. 120 policiais morreram em serviço no Rio de Janeiro. Alguém sabe os números aqui no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre? Não, não. Quantos policiais militares foram fuzilados esse ano pela bandidagem? Pois é, isso aí ninguém se interessa. Agora gostam de estatística. Ah, a polícia matou tantos bandidos. Gente, olha aqui, a vida de um policial, a vida de um policial vale muito mais que a vida de 100 vagabundos. Eu fico imaginando o pensamento dos policiais na hora de pensar, eu saco a minha arma ou não? Não, eles não pensam e já tiram. Mas eles devem pensar, porque depois as pessoas ficam do lado dos bandidos, elas têm pena dos bandidos. Você viu aquilo que aconteceu com os Redentores? Sim. Você viu o que aconteceu com os Redentores? Os policiais... Aí teve emissora de televisão, de rádio e os atacadinhos de esquerda aí. Direitos humanos. Direitos humanos, diabos que carregam. Não, tem que investigar os policiais. Gostei do comando da Brigada Militar. No outro dia o comando da Brigada Militar decidiu homenagear os quatro policiais com quatro medalhas. O comando da Brigada Militar, aquele dia, me fez aplaudir os de pé. Parabéns. É assim que se trata policial. O policial tem que ser tratado com respeito, tem que ser preservado. Ah, e se não for possível ter respeito da polícia, que eles tenham medo. Rapidamente, depois do acontecido, um forte efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil foi mobilizado, resultando na prisão de três indivíduos envolvidos no crime. Um dos presos confirmou ter recebido a ordem para atingir os juízes e também libertar um réu que participava da audiência. Agora veio a notícia que quem deu a ordem foi a mulher do traficante, que estava na audiência. Os acusados, todos moradores de Maral, foram levados para a delegacia da Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante. Após, o trio foi encaminhado ao presídio regional de Passo Fundo. É essa a informação que se tem até agora. E muita gente aqui no WhatsApp está concordando que tem que matar mesmo. A Sandra, a polícia tem que matar, mas sim, eles não têm pena de ninguém. O Bolsonaro tem razão. O bandido que entra atirando, Carla, tem que receber tiro também. Mas é uma coisa óbvia, né? Mas daí eu pergunto, tá? Aconteceu exatamente nesse episódio de Maral. Eles atiraram para valer, para matar. A gente viu nas imagens que realmente não foram dois ou três tiros, foram vários tiros. Eles não atiram para machucar, né? Eles não atiram para matar. Gustavo Vitorino, esse policial que saiu, que estava na audiência, que estava armado dentro da audiência, que saiu atirando, deveria ter matado? Sim. Sim. Eu acho que esse policial não tinha outra alternativa. Ele saiu para os vagabundos. Ele só acha. E digo mais, três vagabundos, um policial só, com uma pistola, prendeu os três, sabe por quê? Porque não é interessante para os três tocar tiro com a polícia. Eles se entregam, sabe que daqui uma semana estão soltos. É, pior é que isso é verdade. Daqui uma semana estão soltos. Eles não têm mais nem medo de ser presos. Já tem um advogado contratado, que recebe, já vai, cobre as corpos lá, já vai tratar. Aí vem a famosa audiência de custódia, Marlian. Eu sei mais. Onde o juiz pergunta, o senhor está bem, o senhor foi bem tratado? A polícia foi carinhosa com o senhor? O senhor recebeu a sua agulha, seu lanchezinho na hora certinha? Tá ali uma semana estão soltos. Então, hoje não é mais interessante para eles brincar. O que eu me refiro, que a coisa não pode ser generalizada. Por exemplo, essas chacinas que... Uma chacina que teve lá em São Paulo, que morreram 18, né? E dos 18, tinham três ou quatro criminosos que estavam ali naquele bar. Policiais disfarçados chegaram lá e atiraram, mataram todos que estavam lá dentro do bar. Eu acho que é isso, esse aspecto que tem que ser julgado e colocado. Agora, se eu sou polícia, vem um camarada, tá armado, eu vejo que ele tá armado, eu queimo o cara na hora. Mas é óbvio, antes dele do que eu. Isso é mais do que óbvio. Agora, isso é uma coisa muito difícil, muito difícil e tem que ser bem pensado. No momento que eu estou incentivando a atirar, o próprio bandido já sabe que ele vai ter que entrar matando também. Não sei, olha, tem que pensar muito. Mas ele já entra matando, cara. Ele já entra matando armado, tem que ir em cana inafensável, então eu não entendo se é bandido ou não. O bandido pode andar armado. O bandido anda armado e muito bem armado, por sinal. Mas e a lei de desarmamento... Melhor armado do que o bandido, ele não obedece lei. A lei do desarmamento, Chicão, é dogma de esquerda, sabia? Manter a população desarmada. Foi das primeiras coisas que o... Como é o nome do maluco lá da Venezuela, o Marni? Hugo Chávez ou Maduro? Hugo Chávez. Foi das primeiras coisas que o Hugo Chávez... 2 bilhões de dólares de corrupção da PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela. Essa notícia está correndo, pode procurar essa notícia aí que tem mais detalhes aí. Eu falei hoje de manhã na Rádio Pampa, Rádio Pampa, 6 horas da manhã. A população pode respeitar vereador e deputados do PT, porque o PT simboliza a esquerda. E a esquerda é o mal, é o satã, tá entendendo? Então não, me vem com Manuela, com candidato de esquerda. Pessoal, o candidato de esquerda é o satanás, é a encarnação demoníaca, entende? Por isso que eu amo os militares de antes, de agora não estou fazendo nada. É a CNI, DOPS, COI, COD, aquilo ali que depurava esse Brasil aí. Já que tu falou em vereador, recebi aqui de uma telespectadora no WhatsApp do programa, da Olivia Reis, que é lá de Itacoari. Ela mandou aqui uma notícia que saiu no jornal de Itacoari, indignadíssima. Uma história sobre um vereador, o vereador Vânios Nogueira, que ele já foi presidente da Câmara lá de Itacoari, e em entrevista ele diz que quer ser, de novo, o presidente. Ele foi em 2015 e ele quer ser novamente. Por quê? Porque a filha dele vai se formar, a formatura e o casamento da filha dele vão fazer com que ele gaste muito dinheiro, então ele precisa voltar a ser presidente para poder pagar os custos da formatura e do casamento. Olha a cara de pau que tem essa pessoa. Que é a sua excelência, hein? É Vânios... É Edil. Vânios Nogueira. É Edil. Da onde é isso, hein? Ele é vereador de Itacoari. Olha! Alô, Itacoari, câmbio. Aqui em Porto Alegre... É muita cara de pau. É muita cara de pau. Aqui em Porto Alegre, o Ministério Público Estadual denunciou nesta sexta-feira o vereador de Porto Alegre, Márcio Binzeli, e a professora municipal Viviane Simão Martins Costa pelo delito de peculato desvio. A acusação, ela foi protocolada no Foro Central, agora caiu na 11ª vara criminal e um juiz vai avaliar se aceita ou não a denúncia, só depois que se vira réu ou não. A Viviane é servidora de Porto Alegre, está cedida desde fevereiro de 2015 para atuar no gabinete do vereador Binzeli na Câmara, com uma carga horária de 8 horas. A cedência foi feita com ônus à origem, a prefeitura continua pagando o salário bruto dela de R$ 1.600. No entanto, a investigação determinou que ela cotidianamente tem compromissos no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, no Cresci, e que ela desempenha o cargo de diretora secretária e foi eleita conselheira também do Cresci e que não tem valor. O Cresci foi presidido pelo Márcio Binzeli. É, pois é. Olha que... É, pois é. Tudo isso. E aí tem várias provas, 21 de setembro de 2017, uma quinta-feira, Viviane não bateu o ponto no Legislativo, mas foi feito um ajuste posterior para abonar, como as horas justificadas, ela estava em Alegrete com o Binzeli. E aí, algumas provas aqui que são nominadas desse fato, que hoje, então, a denúncia do Ministério Público Estadual contra o vereador de Porto Alegre, Márcio Binzeli, e mais a professora Viviane Simão Martins Costa. Quais a... Quer comentar? Não, eu acho assim, essa coisa do cabine de emprego, que o Chicão tanto critica aqui, ah, quer a boquinha para cá, a boquinha para lá, arrumando a boquinha para cá, pô, tem que haver um limite, gente. Eu acho que quando você é indicado para um cargo, você tem os seus empregos ali, os cargos à disposição, indica pessoas de sua confiança, aí quer indicar, amigo, coisa e tal, o que a gente vai fazer? Não tem como, é confiança, você pode indicar quem quiser. Agora tem que haver um limite nisso aí, nessa coisa cruzada, por exemplo, o nepotismo no Brasil, ou pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi proibido, coisa e tal, tá, tá, a gente sabe que é balela, o nepotismo cruzado. É, o Marley emprega o meu filho que eu emprega o filho do Marley, pronto, nepotismo cruzado. E isso existe e está cheio na máquina pública gaúcha. Então, o que a gente tem a fazer aqui? Nada. Infelizmente, esse é mais um caso que não é nem cruzado, é escancarado. É, esse caso não foi cruzado porque teve um desvio de função, literalmente. Ela não ia na Câmara e ia no Conselho. O político sempre desdobre, desdobre. Eu acho que esses políticos tinham que ser rifados. Se tem alguma coisa que pare sobre um político, ele tem que ser destituído. Porque o político é que nem o padre, a moral dele tem que ser 100%. Sim, agora esse processo vai acontecer ainda. Então, é uma denúncia do Ministério Público. O agista aqui não aceitou, não aceitou. É uma primeira comunicação. Falando em comunicação, o governo do Estado comunicou que está previsto dentro do pacote de 6.100 vagas na segurança pública anunciado em julho. Esse concurso, esse edital, que vai sair na semana que vem para 1.200 vagas de agentes e depois 100 vagas para delegados. 20 dias depois do edital, falando dos agentes, então eles vão emitir um novo edital para 100 vagas de delegados. É um reforço na nossa segurança pública. Falando em segurança, violência no fórum. A Iglides Glaci, Leduc, se comunica através do atualidades.pampa.com.br e diz o seguinte. Boa noite, assisto com frequência este programa e gostaria de parabenizá-los. Os temas abordados são de grande relevância social. Penso que quanto à violência que está chegando aos fóruns, é algo muito grave. Resultado das penas que são brandas. Aliás, essa é a opinião de vários dos nossos telespectadores. Está chegando no fórum e agora os juízes começam a sentir a violência. Estes elementos que atiraram nas autoridades não têm nada a perder, pois já se colocaram à margem da sociedade. Penas mais duras, mais rigidez no presídio. Reforma do Código Penal já. Abraço à Iglides. Carla, eu quero falar sobre esse episódio do Fórum de Manaus e vou fazer uma relação à Colômbia dos anos 80. Você me parecia bem caso dos cartéis de Medellín, Cali e Bucaramanga. Eles faziam assim, atingiam, matavam os juízes primeiro, atiravam nos fóruns, como o Vitor Lino falou, para desmoralizar aquilo que é um dos pilares da nossa sociedade, que é a justiça e a moral. Depois, ir em cima de políticos, candidatos a presidente da República, Eduardo Galan era o favorito para ganhar a presidência da Colômbia, e o cartel de Medellín, através de Pablo Escobar, botou uma bomba no avião, matou ele. Sim, sim, sim. No avião, caiu próximo a Bogotá, sabe? Então, acontece isso e depois eles vão para a imprensa, sabe? Falou mal, o cara entra aqui, dá um tiro, sai daqui, leva um tiro. Esse é o início do estilo colombiano, que nem a Colômbia mais curte isso, nem o México está mais nisso. Mas eu acho que o Brasil tomou a frente de todo mundo. Olha o que é esse PCC, rapaz. Olha o que é esse PCC, essas facções. As facções criminais estão cada vez mais fortes. É, o PCC é muito forte. E organizada, né? Esse PCC tem partido, né? Esses caras estão organizados, estão pressionando, coisa e tal. Sabe o que acontece? Esses caras que estão atirando, que estão fazendo isso, é todo mundo com antecedente criminal. A maioria tem condenação e estão soltos por causa dessas leis, porque algum juiz lá resolveu soltar a progressão de regime. Eu já disse aqui, já disse, eu tenho uma tese e discuto com os penalistas, com criminalistas. Eu quero que olhem nos meus olhos. Eu disse o seguinte, essa coisa de progressão de regime, essa coisa de sair mais cedo, isso não é um direito do apenado. O direito dele é de petição. A concessão quem dá é o magistrado. O juiz é que dá. E existem requisitos legais, requisitos formais, que estão lá, no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais. Existem requisitos formais para a concessão da progressão de regime. Aqui não. Os entendidos em direito, os doutores, entrou com a petição, já passou três anos, já passou seis anos, já passou dez anos, não, dá, é um direito dele. Não. O direito dele é de pedir. A concessão é privativa do magistrado. Eu queria magistrados com aquilo roxo. Começar a dizer não. E que os tribunais superiores aceitassem a posição do magistrado. Dissessem não. O histórico desse cidadão aqui, olha aqui, já matou dois, ele já fugiu três vezes da cadeira. Papagaio, está pegando progressão de regime. Papagaio, cara. Como é que ainda dá a liberdade condicionar o papagaio? Não. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Sabe, então, os requisitos formais, um dos requisitos formais, bem claros ali, é antecedentes do apenado. Aí os entendem. No momento em que alguém faz uma armadilha para matar a própria mãe e o próprio pai, e no dia das mães ou dos pais, ela vai para casa, como é o caso da Suzane von Richthofen, que participa daquilo e ela vai... No dia dos pais da grande multa. Mas vem cá, mas será que não tem alguém para... Mas como é que nós vamos dar isso? Mas a lei, mas que lei? A lei, a ética, a moral? O judiciário chegou a... Esse porra, porque a lei está dizendo isso. Mas eu pera um pouquinho. É exatamente isso que as pessoas estão dizendo. Me matam, eu sou o pai, a minha filha manda me matar e... Porque se tu pergunta para um juiz, e aí, por que tu não age? Não, a lei é assim. Então não precisa de juiz, claro. Eu vou pôr no computador lá para mim e vou pôr para dinheiro. É como muitos estão fazendo. Já está... Já está... Imagina em Nova Iorque, não tinha hora. Depende da interpretação. O Gustavo Vitorino aqui trouxe um exemplo que o juiz utilizou a lei para beneficiar os bandidos, né? Para ser mais brando. É exatamente isso que as pessoas estão indignadas. Eles foram tão brandos, não todos, mas uma boa parte tão brandos até agora, que acaba que isso está chegando lá dentro da casa deles. Eles não respeitam nem mais a carga da justiça. Imagina isso acontecer num fórum, Vitorino, em Nova Iorque, em Manhattan, para ver. Está tudo bom. O FBI vai em cima de quem está envolvido, porque lá, e põe tudo em alcatrago, outro dia, sem direito a juiz nenhum. E põe uma filha de 5 milhões de dólares. Se atirou na polícia lá, fica mais pesado. Eles deixam mais pesado. Lá eles prendem, jogam no chão, algemos, jogam na cadeia, e tal, se o cara, agora o cara sai, como esse caso aí, sair atirando numa juíza de direito, um policial e tal, lá eles deixavam mais pesado. Mas a cara falou uma coisa séria agora. Talvez passou um pouco desapercebida até de nós, seus espectadores, está chegando no judiciário isso. Sim, exatamente. E aí vai virar igual a Colômbia. Chicão, daqui a pouco um vagabundo desse vai matar um juiz de direito e vai descobrir que esse vagabundo foi solto uma semana atrás por outro juiz. Por outro juiz. Exatamente. Não tem que bater na madeira para isso não acontecer, mas pode acontecer. A gente está vivendo exatamente isso. Aí você vai ver, nós temos que ver quem são os juízes, as varas de execuções penais, os juízes das varas penais, quem são esses magistrados, como é que estão as sentenças deles. Porque precisa de um processo de avaliação, porque está demais, amigo. Está demais o negócio. É só o direito, não sei o que. E eu digo, pô, não teve uma juíza aí que interrompeu? A gente precisando de cadeia, de lugar para guardar os casos que estão ficando no meio da rua, estão ficando algemados no meio da rua porque não tem lugar para guardar. Não dá tempo, dá tempo para a adaptação. Aí uma juíza interrompeu porque faltava uma torneirinha, não sei o quê, faltava a comidinha quente, faltava... Ah, para! Para! Isso está demais. Sobre esse caso de... Opa, todo mundo quer falar. Não, depois eu quero contar uma historinha. Não, o telespectador mandou aqui o Eduardo de Pelotas, que é policial. Ele disse, ó, pede para o Vitorino verificar a resolução do CNJ que proíbe o acesso de policiais armados em audiência. Para piorar, o policial fica frente a frente com os réus e necessitam ficar desarmados. Aí o... Tu deu a informação dizendo que o policial pode entrar armado, né? Sim, ele pode entrar armado no fórum, talvez não possa na audiência. Eu vou dar uma olhada aqui. A lei confere porte de armas aos policiais. Eu adoro. Eu tenho a atenção. Aqui ele mandou dizendo que a lei confere porte de armas aos policiais e o judiciário administrativamente. Simplesmente desconsidera as disposições legais. O que que disse o Ivan Bernardi no seu Facebook? Então, o dia foi de sola hoje. Eis que começo a dar o meu depoimento sobre a prisão de dois criminosos na sala do Fórum de Maral, quando somos interrompidos por vários disparos de arma de fogo. Logo que deu uma trégua, consegui revidar a agressão disparando contra os três marginais. Saí da sala, atrás dos mesmos e juntamente com um colega da Brigada Militar, o Siqueira. Após fazer a varredura, encontramos os três escondidos no mato. Os prendemos e ainda foi achada a arma do crime. E só para lembrar, no Fórum de Maral podemos entrar armados, mas sei de alguns que não se pode, o policial tem que deixar sob cautela. Se não tivesse armado nessa hora, o desfecho poderia ser diferente. Nossas corporações, Polícia Civil e Militar, sempre atuantes, hashtag Deus no Comando. Esse é o post dele. Eu quero contar uma historinha rápida para vocês que aconteceu logo após o assassinato do presidente Lincoln. O presidente Lincoln foi assassinar, todo mundo conhece a história. O assassino foi um ator chamado John Wilkes Booth. E quando ele dá o tiro na cabeça do presidente, ele pula, quando ele pula, ele cai no palco e diz morte a Lincoln, sai gritando e quebra o pé naquele instante que ele cai no palco. Ele sai correndo, uma sécula dele, coloca ele no cavalo e os dois saem andando. E ele com aquela dor terrível, com aquela bota, etc. Aí ele vai andando, 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 até que chega um momento que ele encontra um médico. Ele entra no consultório médico, o doutor, eu caí, quebrei o pé, etc. Aí o médico vai lá, coloca uma tala e tal, e paga a consulta, paga o trabalho do médico e vai embora. Só que, após isso, naquela época não existia, a imprensa era só escrita, naquele momento começam os agentes policiais desesperados a carta do assassino do presidente Lincoln. Imagina a comoção toda do país, o presidente Lincoln foi assassinado, aquilo correu como rastilho de pó. Eles chegam na casa do médico e encontram uma bota dele com o nome, com o nome do John Wilkes. O senhor está preso. O senhor deu guarida ao assassino do presidente. Mas como eu não sabia, eu sou médico, não interessa. Levaram, ele foi preso à prisão perpétua. Deus sabe. Olha a diferença da justiça americana. Só que ele vai para uma região, vai para a Flórida, naquela época, os mosquitos transmitiam muitas doenças, e malária, etc. Naquela prisão, as pessoas começam a morrer como moscas, né? E ele consegue, mesmo com a doença, salvar a grande maioria dos presos naquela localidade, no sul, na Flórida, naquela região quente, onde existiam aqueles pântanos, etc., no sul dos Estados Unidos. E é pedido o perdão presidencial em função da atuação dele, e que realmente ficou comprovado que ele não sabia, absolutamente, não tinha nem ideia de que aquele seria o assassino e foi comutado à sua pena. Ele volta para casa e volta para o seu lar. Isso é uma história que eu estou contando, que é verídica, que aconteceu. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ela é verídica ou aconteceu? Hein? Ela é verídica ou aconteceu? Ela é verídica e aconteceu. Sim, ela é verídica e aconteceu. Muito bem, né? Pois é, mas agora eu vou começar. Eu vou começar também. Pega no pé dele. Eu acho que ele está melecendo. Sabe o que é? É a implicância por causa do nariz. O nariz. É a beleza do fundo total. Enquanto isso, aqui, no Rio Grande do Sul, há sete dias atrás, dia 8 de dezembro, arvorezinha, vocês lembram bem, assalto a banco. Escudo humano, tudo aquilo. Escudo humano, mataram uma pessoa, um refém, foi morto. E o preso, pelo assalto, foi colocado, foi isolado no presídio porque estava passando já mensagem, Gustavo Vitorino, para os seus comparsos. Olha que legal. Foi pego, mandando mensagem de dentro do presídio. Que maravilha. Enquanto um vai à prisão perpétua, o outro está usando o celular. Que Israel tem uma política de segurança incrível. Israel é muito cercado com ataques terroristas de Palestina. Então, quando acontece um ataque terrorista, a primeira coisa que o exército israelense faz, quando ele detecta um terrorista, é detonar a casa da família do cara. A mãe e o pai do cara ficam sem casa. Eles põem uma reta escavadeira e destruem. Por quê? E tem razão. A mãe e o pai sabia que era terrorista. E não denunciou para a polícia de Israel. Então, também tem que ser penalizado. Imagina isso aqui no Brasil. Nossa. Direitos humanos, pensão, tem que pagar uma casa. Agora, aqui no Brasil, 2018, teremos eleições para presidente. A Jéssica aí tem uma notícia do Assis. O Assis disse que, de repente, Ronaldinho será candidato. É, na verdade... Não, 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 para aí. Não, não é essa notícia. Isso aqui não tem nada a ver. A gente falou ontem, né, sobre isso, que o Assis, ele não desmentiu. Não, não, mas deixa eu falar com você. Hoje eu almocei no barranco com o meu amigo Jefferson, um oficinal da Samotos. E mais... Não foi com o Chica? Mais o... Nós falamos no grupo, o doutor Ayrton Rusch, o conselheiro do Grêmio, Chulinho Menezes, da South Star, enfim. E o Cadu, meu colega Cadu, o jornalista. Almoçamos juntos, o outro no barranco. E quem chega, o Assis. E aí, a gente o interpelou, né? E, Assis, a história do Ronaldinho disse, ó, gente, não existe nada, não tem nada. Isso é uma invenção do partido, lá em Minas Gerais, que lançou um balão de ensaio. Ele não é candidato, não vai ser candidato. Pode botar lá, eu estou dizendo. Ele falou isso, não foi de todo mundo. Corretíssimo. Pode botar, eu estou dizendo. Isso é invenção, viajar na maionese, não tem nada nesse sentido. Então, assim, não foi ninguém que mandou dizer. O Assis disse pessoalmente para mim. A informação realmente é da fonte mais segura que possível. Até mais do que do Ronaldinho. O Assis falou para a gente hoje lá, olha, não está, não tem, não dá para... Assuntos errados. Parabéns para o Assis e para o Ronaldinho. Não tem que ser político mesmo. Para que ser político? Quando o que ele vai fazer, Saltu? O Ronaldinho é um homem consagrado. É duas vezes o melhor jogador do mundo e vai ser senador. Mas isso aí é bem relativo. Porque o George Wehr, um dos maiores jogadores do mundo, em 1995 ganhou a chuteira de ouro, essa que o Cristiano Ronaldo deu, jogou no Milan e ele é presidente da Libéria, que está naquele filme, os diamantes de sangue. Tem jogadores de futebol que têm essa projeção. Tudo de futebol, Chicão Tofani, continuas achando que o Real Madrid vai ganhar o jogo melhor. Mas é que eu sou um jornalista muito pragmático, eu vou muito pela lógica, eu vejo de um lado. Uma seleção mundial, melhor que a própria seleção alemã. Tudo que o Real Madrid tem é melhor, ou segundo ou terceiro melhor na sua posição no mundo. E vai entrar com o time completo? Vai entrar com o Pony Cross, o Sérgio Ramos, um time completo, porque ele viu que aquela, ele é soberba de salto alto com o Aljazeera, o Grêmio pode pagar o preço dali, o pedágio. Do outro lado, um time aguerrido, bom, excelente para os padrões sul-americanos, para os padrões brasileiros, mas não dá para enfrentar o Real Madrid. O Real Madrid até pode perder. O Inter não ganhou do Barcelona, o Guadalupe, a Peru, não foi? Ganhou no acaso, como o Corinthians ganhou do Chelsea no acaso. Nesses últimos 15 anos, houve dois acasos. Tudo bem. Tem um acaso, eu chegar em Monte Carlo e ganhar a capa da Playboy americana chegando de ônibus em Mônaco. Vai ser um acaso. Uma chance, um milhão. Ah, lá é um chique andar de ônibus. Eu não estou achando que seja assim, não. Não, o Gustavo Vitorino tem outra previsão. Ele faz o que o povo quer, que todo mundo quer. Não, não é o que o povo quer, Chicão. Vamos olhar futebol. O Grêmio está jogando com muita convicção, com muito empenho. O Real Madrid está com problemas, é quarto colocado do campeonato espanhol. Mas em decisão o Real Madrid é diferente. Está com dificuldades. Ele não pede decisão. Está com dificuldades o Real Madrid, vem enfrentando dificuldades. O time está estável, tem uma defesa. O Sérgio Ramos é um baita zagueiro. Quando ataca, o Vitorino ataca. Eu vou dizer que o Grêmio vai ganhar de 3 a 1 esse jogo. Eu vou dizer. Eu não sei se tanto. Mas aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Se o Grêmio fizer um gol, o Renato na hora bota o Everton e vai esperar o Real Madrid vir para cima. E o Everton em cima daquele lateral do Real Madrid. Quem é que começa lá, o tal do Jael ou o outro, Vitor? Não, deve começar o Lucas Barris. O Renato na entrevista hoje disse que não vai inventar. Não vai inventar. Ele já tem essa metodologia de inventar. Ele é mais conservador no primeiro tempo. Dois volantes, vai ser Jailson e o Michel. Na armação ali, o Luan. Lá na esquerda, o Fernandinho. Lucas Barris no meio. O time é esse, o Ramiro, no corredor da direita. Ele não vai inventar. Porque não tem que inventar agora, né, Chiquão? É o último jogo da temporada. O jogo mais importante. Tem que jogar até o jeito que ele jogou até agora. Até agora. É a única arma que ele tem. Não tem, não tem que inventar. Agora vai sofrer um bombardeio incrível. Porque o Aljazeera recebeu 17 chutes no gol. E não entrou uma bola no mesmo tempo. Aí teve que entrar a Chiquão. O Garrett Bailey, que o Garrett Bailey, o mais boa pinta do planeta, ele é o único jogador do Garrett Bailey que chuta uma bola a 90 km por hora, andando a 39 km por hora. Chiquão. E o José Mourinho anda 41. Ele é a bola. Esse jogador do Ramadinho. O Chiquão papa por esses caras. Esses caras são... Esses caras... Não dão nada. Tira daquela... Tira daquele... Daquela palhaquinha europeia de jogar com o Vigia Real, o Raio Valecano, o Raio com o Diabo. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Fez cinco gols no Raio Valecano, o Raio com o Parta, o Raio com o Carreca. Ah, para, Chiquão, para, vai, 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 vai. Ano passado, ano passado, para ser campeão mundial, o Real Madrid precisou do juiz para roubar um time japonês. Estavam batendo dois a dois e meteram a mão no time japonês. Não, foi para a prorrogação. Meteram a mão no time japonês. É aquela história do cara que diz assim. Ai, fulano de tal morreu, ele tinha uma Ferrari, que legal. Torce para o pobre, tem que torcer para o rico. A perseguição... O rico não, eu torço para o rico, eu torço para o time que está jogando. Aquele que tem carro também é futebol, eu preciso estudar a Marli e Barcelos agora. A perseguição do senhor Vitorino comigo. É impressionante. E é o Real Madrid, que nem sabe dizer que é a corda linha, mas é o senhor. O senhor disse que o camarada estava andando a 39 km por hora. E ele chuta a bola a 90 km por hora. Se eu digo isso, eu sou defenestrado aqui. O Sam Bolt faz 42, você se chama Guerra do Bell. Ele estava correndo, ele estava correndo. Foi isso que ele está dizendo. Perguntinha, o país de gás está na Copa do Mundo? Porque o Guerra do Bell ficou pisado nas eliminatórias. Que pisadada. Levou a semifinal da Copa. Porque joga escorado num time milionário contra a Mukirana. Para com isso. O que? Para, para. A eliminatória da Copa, o país de gás do mundo todo, mais caro do que eu. O que mais caro? Um campeonato espanhol com dois times? O Barcelona... O Atlético de Madrid não é um time. O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid forma um time a cada 20 anos. O Valência forma um time a cada 20 anos. É campeonato com dois clubes. Para, bota esse cara aqui a jogar no Campeonato Brasileiro para te ver. Aqui o pau come. Vai jogar na Arena da Bacara. Nenhum jogador brasileiro é convocado para ser jogador brasileiro. Com exceção dos goleiros. Para te ver com o nível do futebol brasileiro. Sim, sim, mas... Aqui que é para o brasileiro. Eu quero ver esses bonitinhos engomadinhos virem jogar aqui a Libertadores da América. Vai jogar lá no Defensor de El Chaco. Vai jogar lá. Vai jogar no Chile. Tu quer que o Flamengo fez com o Independiente apedrejar estádio, apedrejar hotel e tudo. Aí os irmãos botaram o dedo ali. Argentino que não enfrenta o argentino. O argentino fica afim da tua mulher e pega a tua mulher. Ele te persegue. Para, para, para. Deixa eu marcar aqui. Para, para, para. Eu tinha que dizer que o meu nome é Alba da França. Aqui, aqui, tu está valorizando muito um país e uma cultura que é do tamanho da economia do Paraná. Para com isso. Ah, é, os irmãos. Para com isso. Sim, a economia da Argentina do tamanho da economia do Paraná. Mas é, gente, entende a Argentina. Para com isso, que os argentinos são do mínimo que o Guarapim. Não tem inveja, não tem inveja nenhuma. Não tem inveja nenhuma. Não tem inveja nenhuma. Não é sair daqui para ficar com os caras de Buenos Aires, que não aguento mais essa gauchada feia. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, futebol é isso. Futebol é isso, pessoal. Ainda mais antes de... Paixão. Paixão. Ainda mais antes de uma decisão. O time é o Boca Junho, sempre pequeno. Ele vem com a camisa azul, é gremista e fala tudo isso. Eu não entendo isso. Eu estou me assando para o Grêmio, mas existe uma coisa chamada realidade. Não, a realidade, o Real Madrid é uma Ferrari do futebol. Não, mas uma Ferrari também pode ser uma garrafa. Pode acontecer. Pode acontecer. Se o Real Madrid não vem na segunda-feira. Quem não vem? O Chicão. Então tu não pode ver. Se o Real Madrid ganhar, o que tu vai dizer? O Real Madrid é grande, ele tem que ganhar. Deixa eu ver a partida. Eu quero ver a partida. Então eles vão roubar? Não, se o Real Madrid jogar melhor, bom, para ganhar do time de japonês lá no ano passado precisaram roubar. Precisaram de juiz. Porque o Japão era para ganhar 3x2 o time japonês, o Kajima. Kajima, é. O Kajima. Então, Mucirana. Empataram 2x2 e se o juiz não mete a mão naquele impedimento, tinha um ganho 3x2. Mas e se o cara do futebol? Futebol, futebol. O Super Real Madrid precisou... Tu gosta do Real Madrid jogando com esses Mucirana lá na Europa? Jogando com o Real Madrid jogando com o PSG, o KCV, o SPC da Universidade, o TQV, PTT da Hungria. O problema é todo. Os jogadores são boa pinta. O problema é tudo é beleza. Eu quero saber de boa pinta. Tudo é beleza. Eu quero saber de boa pinta. Ela me interessa a beleza de homem, eu quero ver a futebol. Uma mulher, ela bota aqui o telespectador falando de beleza. Uma mulher, ela é Carlos Roberto Prates Tomás. É o nosso telespectador, ele é sim de esquerda. Ele já se comunicou muitas vezes, mas ele continua assistindo o nosso programa e não nos xinga. Ele simplesmente tem a opinião dele. Ponto. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer o elogio e depois ele diz só mais uma coisinha, Chico, o Tofone ele pega no teu pé, tá? Numa democracia é possível falar os absurdos que o Chico fala nas ditaduras que ele tanto defende, isso não é possível. Eu me calo perante a segurança do povo, que não tem mais segurança. Só isso. Então que todos os jornalistas ficam calados para não se ter segurança. Se chegar a dia de jornalista falar todo dia, não arruma nada, o Temer nem sabe que nós existimos ainda em Brasília. Olha, o tio André já pensa diferente. Boa tarde, participantes do programa. Parabéns pelo belo trabalho. Gostaria de parabenizar o Chico Tofone em elogiar e admirar os militares das antigas. Aproveito também para elogiar o Gustavo e perguntar se ele sabe me dizer por que para aprovar absurdos de leis o governo é rápido, tipo faróis acesos, vistoria veicular, estatuto de desarmamento. E para mudarem o código penal da década de 40, ninguém mexe um dedo. Seu André, é o seguinte, vou dizer uma coisa para o senhor. Brasília hoje está assim, se você tiver dinheiro, você aprova qualquer coisa. Você viu que eu falei aqui dos reajustes da ANS? Tem reajuste de gasolina semana que vem? Tem reajuste de energia elétrica previsto até o final do ano? Semana que vem tem reajuste de gasolina. De novo. Não vai dar mais. Hoje o Pedro Parente já disse que semana que vem vai ter um novo... Outra coisa, o Parlamento Brasileiro, o senhor Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, deputado federal, apresentou essa proposta de reajustar os planos dos velhinhos também a partir dos 60 anos. Outra coisa, você já viu o banco perder a ação em tribunal superior? Você já viu quando se muda a lei de execuções, como sempre facilita a vida dos bancos? Essa sacanagem, por exemplo, dos empréstimos consignados, que retiraram o direito do consignante quando morrer de quitar sua dívida. Sabe quem é que ajeitou isso? Isso foi Febraban em Brasília na mudança da lei. Tiraram aquele dispositivo que quitava. Então, assim, no Brasil, com dinheiro no bolso, se faz e se compra tudo. E Brasília hoje, infelizmente, é movida a dinheiro. O povo estão, ó... Se deixou. Olha aqui, Grupo Dominante, pergunta ao nosso telespectador. Espectador, boa noite. Gostaria do comentário do Vitorino sobre concurso anunciado para delegado. Não existe uma lei que proíbe nomeações seis meses antes das eleições? Não será apenas uma estratégia de marketing para o governador? Afinal, já se passaram três anos desde o governo e nada de concursos para delegado. Um abraço, André Souza. Carla, o que acontece é o seguinte, esses concursos, uma coisa é você ser aprovado, a outra é você ser nomeado. Então, é proibida a nomeação. Mas o concurso, muitas vezes, tem por objetivo fazer plantel, fazer arquivo, como eles chamam. E, certamente, nós precisamos ter policiais se preparando, precisamos de delegados, enfim. Agora, tem um negócio que me preocupa bastante nesses processos de seleção da polícia. E aí, eu quero levantar uma questão aqui sobre o perfil do policial que vem sendo aprovado. Grande parte desses policiais, mais de 90%, eles têm curso superior. De delegado tem que ter o curso de ciências jurídicas. Os policiais, grande parte deles têm curso superior. Por isso que eu acho que esses concursos não são, digamos assim, motivo de preocupação. Acho que a gente tem que ter, acho que o governo do estado tem que ter o que eles chamam de arquivo, né? O que eles chamam de uma reserva técnica, para quando for possível contratar, chamar esses policiais. Porque se há coisa que eu não reclamo de ter muito, reclamo de ter muito, Omarne? É CC, cabidão, etc. Polícia, não. Polícia, médico, professor. Isso, enfermeiro. Quanto mais tiver, melhor. Então, sejam bem-vindos, policiais. Eu estava vendo no programa do Paulo Sérgio, antes do nosso aqui, do Paulo Sérgio Pinto, o médico falando a respeito do que foi feito. A contratação dos médicos cubanos, ao invés de contratar os jovens médicos brasileiros. Oito mil. Então, para mandar dinheiro para Cuba. Eu não entendo isso. É para mandar dinheiro para Cuba? Quer dizer, desprestigiu os jovens profissionais da medicina? Aeroporto na Nigéria, o aeroporto de La Paz. É isso que eu potei com os dinheiros. Sabe, então, às vezes eu fico pensando nos malefícios que os últimos anos deram a isso. E hoje eu estava comentando na Rádio Pampa a respeito do Lula, dando as notícias com o Lula, porque ele está todo dia, ele é manchete, né? Todo dia ele é manchete. Aí me chamaram de venal, porque eu estava dando notícia que eu era um venal, o microfone radialista venal. É um negócio que viram. Não, aí eu fiquei pensando, quer dizer, falar a verdade é ser venal? Quer dizer, então as pessoas querem votar, mas ele é condenado, condenado pela justiça, vai ser condenado de novo, tem mais outra condenação, outra coisa, e ele não está rico, tem 22 milhões na conta. Quem é que tem 22 milhões na conta com salário de 30 mil por mês? Isso não existe. Existe o... Ah, mas ele fez palestras. Mas que palestras? Que palestras? A para... A aplicação pior que tem seria 1% ao mês do nível de imposto de renda. Ele ganha 220 mil por mês... Sem fazer nada. Sem fazer nada. Ainda tem uns 22 milhões lá. Isso aqui é isso. Isso ele tem. Isso é a vida que tu queria? Não, só porque eu acho que o muito dinheiro cria corrupção. O muito dinheiro, tu perde um limite. Eu tenho amigos meus que têm muito dinheiro perdendo um limite, querem comprar pessoas. O dinheiro é o poder. É o poder. O poder também. E passam no limite até espiritual de Deus. Eu tenho um limite. É legal, o amor. O dinheiro te dá um... As pessoas que não têm o pé no chão, né? Pinta loucura, eu acho. As pessoas que têm muito dinheiro, elas não mensuram muitas vezes o que elas falam. E não tem a graça da batalha da vida. A graça que tu tem que levantar, tu tem que trabalhar. Eu não me vejo... Eu batalho pra caramba. Eu não me vejo absolutamente sem trabalho. E vou trabalhar até o último dia da minha vida. Eu sempre cito aqui o grande chanceler de ferro da Alemanha, Otto Pombismark, que dizia exatamente o que eu vou dizer agora. O homem nasceu para o trabalho. A pessoa tem que trabalhar. Infelizmente, as pessoas não gostam de trabalhar. Não, infelizmente não é bom trabalhar. É bom trabalhar. É bom trabalhar no que tu gosta. É ótimo. Trabalhar meio duro, legal, com gente bacana em volta. As pessoas se sentem úteis, né? Porque a mãe é de ociosa. Exatamente. Marinho Chu. Sacou a arma e atirou no policial. Sentença de morte. Vitorino, concordo em gênero, número e grau com você. Marinho Chu. Eu estou lendo algumas mensagens aqui no Facebook. A Cleo Melo, maravilhosos. Vitorino, gato. Miau. Adoro. Rosa Rezende. Concordo, Vitorino. A polícia tem que prender os manos e matar mais. A Cleo Nila Cerda. Concordo com o Vitorino. A polícia tem que matar mesmo os bandidos e assim sucessivamente. São as mensagens do Facebook. Recebi um apelo aqui no WhatsApp, um pedido de socorro de um telespectador. Não é porque vai faltar água de novo? Não, não. Porque diz que os empresários do bairro São Geraldo, aqui de Porto Alegre, eles estão sofrendo há uns dois meses pedágio de traficantes da Redondeza. Isso virou moda agora, meu colega. Os traficantes cobram pedágio toda semana para que eles possam passar para trabalhar. Olha que absurdo. E aí diz que a polícia já prendeu alguns dos miliantes, mas não adianta, né? É, faz o seguinte, autoriza porte de arma, deixa os comerciantes terem segurança, autoriza se a gente já tem arma, aí que os traficantes vão ficar explorando. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, Carla, rapidinho. Na hora dos abraços. Para Maria Lúcia, que está nos assistindo, nossa telespectadora. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado pelo carinho, pelas palavras gentis para com essa bancada e esse programa. E quero mandar um abraço especial para Carazinho, lá para Chácara Hartmann. O doutor Mike César, que esteve comigo essa semana, lá no jantar da OAB. Doutor Mike César, um grande abraço. Obrigado pela sua gentileza, pelas suas palavras carinhosas para com a nossa equipe e com esse programa. Um abraço a Carazinho. Todo o pessoal lá também da Chácara Hartmann. Grande abraço. Eu vou mandar um abraço a um colega aqui da Rede Pampa, meu amigo Benor Marichori, que ele fez uma mensagem. Delegado, o Arturo Benor Marichori. O Benor Marichori é um cara muito legal, gosta muito de estilo, ele fez uma coisa muito legal comigo. Hoje, na brincadeira do nosso programa Duplo em Debate, entrou um papo de perfume. Pergunta aí, aí, Chicão, qual é o perfume legal hoje? Hoje, para o Natal, para o homem, Carolina Herrera, two and two. Para quê? VIP masculino. O que ele fez? Saiu, entrou no carro, chegou de Ribeira e comprou um em Ribeira. Diz que em Ribeira tem grandes painéis de Carolina Herrera. É o perfume do homem. E um abraço também ao meu querido amigo... Da mulher que é o perfume. Não, eu sou uma ansiedade do homem, na real. Ao meu querido amigo... Da mulher, Gustavo Vitorino. Sartori, o que você está fazendo, Gustavo Vitorino? Não botar o Vitorino de Secretaria da Segurança. Ou o assessor da Secretaria de Segurança. Botou o cara lá de Santa Maria, daquele rolo todo lá. Que governo é esse, chefe? O Mariano do Rosário me bate. Concorda ou não, Jéssica, hein? O Vitorino... Eu concordo, ninguém está contente com o nosso secretário de Segurança. O Vitorino é um cara que tem atitude, tem honestidade, tem passagem. A Jéssica mostrou a mensagem aqui que ela recebeu no Facebook. Diz que o Vitorino está louco com vontade de apanhar da Maria do Rosário. Olha aqui, é uma notícia. A gente nunca me cruzava com esse ser. Não, ela é educada. Ela foi no meu programa várias vezes. Eu queria mandar um beijo, já que a gente está na onda dos beijos. A Maria do Rosário é... Que hoje, todos os dias, eu ando de carros pedidos por aplicativo. E o motorista que me atendeu hoje, o André, muito querido, muito amável, disse que assiste o Atualidades Pampa todos os dias. Olha, o Atualidades Pampa bomba. Bomba. E ele mandou no WhatsApp do Atualidades uma mensagem enorme. Infelizmente, não vai dar para ler porque é muito grande. Mas quando eu entrei no carro, ele me olhou assim. Aí ele ficou meio sem jeito. Ele, tu não é a Jéssica do Atualidades? Eu, sim. E ele, nossa, como tu é diferente. As pessoas não conseguem... Elas veem muita diferença de mim, né? Mas eu tenho uma questão do WhatsApp, Jéssica. Eu ando muito de Uber. Estou fazendo uma experiência Uber ou automóvel. Mas muito obrigada, viu, André. É, obrigada pela sua mensagem. Eu estava falando aqui, o Chicão, se há... Não, eu estou pegando um gancho teu. Muito obrigada pelo seu atendimento, mas eu estava agradecendo. Mas eu estou pegando um gancho teu, que você falou uma coisa extremamente pertinente. O Uber está assinando o seu atestado de distribuição. Primeiro, fazendo uma picaretagem legal. O que é? A tal de tarifa dinâmica. Que história é essa? Ah, porque não tem carro, aumenta o preço. E quando tem carro, tem que diminuir. O preço. Com o táxi, quando não tem carro, tu espera. Então, manda esperar. Agora, como é um mês de festa, de Natal, bababá, tudo é tarifa dinâmica. Esse é o lance do Uber. Outra coisa, o serviço, desculpa, o serviço caiu muito. Caiu muito. Um dia eu peguei um carro e o carro estava de bermuda. Não, não é nem só bermuda. Um carro de Paraty me buscou. Eu digo, querido, não vou levar o gerador embora. E tu? O cara me disse, pô, eu vou entrar numa Paraty, você entra no Banco de Estado e quebrei tudo. Mas não é nem pelo investimento do motorista, sabe? Claro, tem que estar ali para o direito. Mas o Chicão tem razão. O Uber está caindo muito. Mas o resto, eu acho que o atendimento caiu, a qualidade dos carros caiu. O preço subiu. O Uber tem a tarifa dinâmica desde o início, só que agora a tarifa dinâmica, ela é o tempo inteiro. Não muda. Carla, tem um trecho que eu sempre faço de Uber, que às vezes eu preciso ir ao centro da cidade, como eu vou ficar às vezes uma manhã inteira resolvendo coisas? É, o Mário diz que tu não paga lá no centro da conta. É mais interessante, é, eu tenho aquelas coisinhas lá, lá no centro não paga a conta. Então, a corrida da minha casa até o centro da cidade, Uber, dá de 14 a 16 reais. Esses dias deu 28. Essa dinâmica, ela paga a conta. Esses dias precisei, mas sempre peso horário, durante a semana. Aí precisei de novo, 25. Aí na terceira vez, 33. Aí a gente tem que baixar. Vitorino, agora eu só pego o 99 pop. Eu quero esse aplicativo. É o que mais tem promoções, tanto para o passageiro, quanto para o motorista. Hoje eu peguei um carro que o motorista disse, hoje, para quem fizer 16 corridas, ganha 200 reais. Eu quero entrar nesse aplicativo. Durante a semana eles estão fazendo isso, incentivo para os motoristas. Vou experimentar a outra coisa, Jéssica. Sabe qual é a outra picaretagem que pintou, cara? É o seguinte, eu moro numa rua, meio difícil chegar, porque não passa ninguém, só quem mora ali. Então, os caras se perdem de propósito para ficar atrasado. E como eu estou sempre atrasado, eu peço outro Uber. E aí vem uma multa de 5 pilas. Ah, sim. É uma picaretagem dele. Ele demora para chegar e não chega. Eu peguei um Cabify, um carro do Cabify. Eu peguei um Cabify, ótimo. Eu peguei um carro do Cabify. Cabify é bom. Do Uber, dezembro todo, porque ele atende Cabify e também Uber, né? Porque eles têm os dois aplicativos. Está sempre flutuante em dezembro. Dezembro diz que está sempre flutuante. Então, está valendo realmente pegar outros aplicativos. O meu problema é a senha, é a senha, porque a minha ex-mulher copiou a senha, deixou uma senha, quis querer. E eu não tenho a senha do Brasil. É muita mulher, Chicão. Não, eu não tenho a senha. Uma ex-mulher é complicado, duas ex-mulher é complicado, mas duas ex-mulher é complicado, mas duas, cinco, dez, vão dar? Eu não sei como é que tu administra tudo isso. O Chicão falou em picaretagem dos aplicativos. Eu recebi aqui no WhatsApp do programa também uma outra... Desculpe se eu te perguntei. Me fugiu o nome, me fugiu o nome. Mas, ó, um alerta para a população, tá? Diz que este telespectador... Não sabe como é que é o futuro, né? Posso falar? Depois que ela terminou, eu vou sair dos aniversários. Diz que este telespectador pediu um carro hoje, uma telespectadora, pediu um carro do Uber. E aí, ali tem a descrição, né? A placa do carro, o nome do motorista. E esta passageira estava esperando com a sua filha o carro. Quando chegou, era um outro carro. Era um outro homem, era um homem motorista, um outro carro com outra placa. E aí, o que que acontece? O motorista abriu a porta e disse, ó, a senhora pode entrar. E ela, não, mas eu não vou entrar porque o carro não tem a mesma placa, não é o mesmo carro. E é uma mulher. Aí, o cara percebeu que ela percebeu, né? A falcatrua e ele se mandou. Aí, ela, no aplicativo, pode ligar para o motorista. Ela conseguiu ligar para a senhora, para a motorista e ela disse, não, eu já estou chegando. Diz que hackearam o aplicativo Uber. E aí, eles estão roubando os dados e aí fazem isso e algumas pessoas caem, né? No 99 Pop, algumas vezes eu já passei por isso. Eu peço um carro e aí o próprio motorista envia uma mensagem. Ó, eu não estou com este carro, eu estou com o carro tal. Porque eles mudam de carro e aí eles não conseguem atualizar o cadastro. Mas, pelo menos, eles enviam a mensagem. Mas é complicado, né? Como é que tu vai embarcar em um carro que não está ali cadastrado, com um motorista diferente? Olha, é fácil de cair nessas pegadinhas aí. Vamos aos aniversários. Pegadinha não, né? Os crimes. E isso lembrando que o primeiro aniversário de hoje, o primeiro aniversário de hoje, eu não falei até agora. Ah, é? Como assim? Na segunda parte eu não falei. Calma. Nero, Nero, primeiro. Esse cara aí, o maior assassino da história. Ultimamente, Chicão, não estou falando bastante, né? Matou Nero, imperador da família Cláudio, imperador romano, homem que teria colocado fogo em Roma, tocando a sua lira, etc. A gente disse que ele tinha uma bela, a voz do Miciano, na família Cláudio, matou a mãe, matou a mulher grávida, tinha um caso com... Matou a mãe, a paulada. É, deu um pontapé na barriga da mulher, matando a mulher, porque era um matricídio e assim por diante. Essa era uma das grandes figuras. Agora, alguns historiadores dizem que a verdade é meio diferente disso aí. Gustavo Eiffel, engenheiro e arquiteto francês, o homem que criou, projetou a torre lá de Paris, que é o símbolo de país. Paul Goethe, aqui está escrito industriário americano. Está errado, ele era um industrial, ele não era um industriário. Vitor Brechere, escultor brasileiro, uma grande figura. Oscar Niemeyer, o mais famoso arquiteto brasileiro. Ele era comunista, mas tinha um alto padrão de vida. Jeff Chandler, ator norte-americano, que tinha os cabelos brancos, tinha um rosto bastante expressivo. O Chico Mendes, na minha homenagem especial ao Chico Mendes, ativista ambiental brasileiro, que foi assassinado. Os assassinos já cumpriram a pena, já saíram e se criou uma mítica em cima do nome do Chico Mendes. É uma das grandes figuras do Brasil em função da sua proteção à selva. O Tasso Gereissat, ex-governador do Ceará, senador, empresário e político brasileiro. A Ione Borges, minha querida amiga, apresentadora de televisão em São Paulo. A Cristiana Oliveira, que é uma atriz bastante conhecida. E a outra, Adriana Esteves, completando hoje 48 anos de idade já. A Adriana Esteves, o tempo passa para todo mundo, né? Está passando para mim, estou com certeza. E você é o cara que tomou lixir da juventude? Clarice, muito interessante o que o Marni comentou na rádio hoje sobre o tipo de pessoas que mandaram de Portugal para colonizar o Brasil. Isso explica muitas coisas aqui no Facebook. O Luiz, este fato ocorrido no Fórum de Maral é um mal necessário. Eles normalmente não deixam os policiais entrarem armados. Aqui em Porto Alegre, nem pensar. Quando você pede um mandado de busca e apreensão, muitas vezes não é atendido, assim como outros pedidos. Assim sendo, quando eles, judiciário, diga-se de passagem, juízes, acham que estão imune à criminalidade, fatos como esse, infelizmente, são benéficos para que a máquina desempergue. Henrique, comissário de polícia. O sapato está bonito? Não, o que está se comunicando aqui? Tem um extra, assim, aqui. É uma comunicação extra, na verdade. É isso que o programa é fértil, porque a produtora entra no programa. Sim, exatamente. Com o sapato lindo, estilo gladiador. Um dia ela vai desfilar aqui na frente. Tem que mostrar a cara da produtora. Tem que ser na madrugada. É muito bonita. Ana Carla, eu queria encerrar a minha participação, já no final do programa, com um pequeno livro aqui do Chaplin, o pensamento do livro do Charlie Chaplin. O Victorino também acha. O Victorino não tem nada a ver com isso. A Ana Chaplin, que era filha de Old Jane O'Neill, o grande escritor, o clube, etc., dos Estados Unidos, disse o seguinte, a respeito do marido, com 40 anos de diferença de idade. Às vezes, sinto-me mais velha do que o Charlie. Talvez é porque ele foi quem me ensinou a rir. Porque ela não ria e ele ensinou ela a rir. Achei fantástico isso aí. Agora, o senhor está debochando de mim também? Não, eu acho que tu tem que dar uma notícia aí. Pessoas não têm mais tolerância. Então, dá uma notícia aí. 3x1 para o Grêmio. 3x1 para o Grêmio. Qual é o placar? Eu acho que é 0x0, nessa altura do que eu falo. Tá, mas tudo bem, depois tem permissão. Não adianta dizer que o Ramalim tem mais time. Toda aquela liga, liga, que a paixão leva. E o Victorino tem razão. Aí depois tu me descobre, me diz isso, porque eu quero passar o Reveillon em punta. Eu não consigo afinar isso, porque eu estou muito nervosa com o jogo. Qual é o placar? 1x0 para o Grêmio. Qual é o placar? 2x0 para o Real Madrid. Olha aí, olha. Pelo menos ela está dizendo, né? Pô, eu sou a colorada, né? Eu não vou torcer para o Grêmio. Eu já disse isso muitas vezes. E vai torcer contra? Vai secar? Não, não vou secar também. O que ele vai fazer amanhã, então? Não vai ver? Ai, ai, ai. A minha vida, ela não gira em torno do futebol, né? Então eu vou fazer as minhas cocitas. O namorado é também Grêmio? É colorado, graças. Também Grêmio. É isso, quando combina é bom. Aliás, ele está sobrevivendo por isso. É verdade, porque senão o fight ia ser bem foda. Ia ser um fight, então. Boa noite, banca. Diga, diga. Não, eu ia falar sobre o mercado financeiro ontem. Eu fiz uma previsão e acabou acontecendo. Tá, mas só tem um minuto. Um minuto, então, tá. Não, fala. O que aconteceu? Vamos passar o final de semana feliz, com o Brasil vai bem, está tudo certo. Toco barco. Ai, eu gostaria muito que tu conseguisse fazer um resumo. Um resumo? Agora fala com 10 segundos. Só para o 10 segundos. Eu peguei um resumo. 15 segundos. O dólar se equilibrou em 3,30. Eu também quero. Foi um indicativo de que o dólar deve se manter equilibrado essa semana. Mas, presta atenção. Hoje não chegou. A comercialização ficou em 72 mil pontos. Portanto, se negociou pouco na Bolsa de Valores, não... Deu, deu. Ei, a gente vai ficar por aqui. Bom jogo. Não, amanhã a gente não se encontra. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento, se crede. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.